Adquira sua TAG e viaje com passe livre em todos os pedálios do Brasil. Procure o Crede Copa na Praça do Desembarcador Frederico 37 e aproveite. Os ônibus eles param aqui, o pessoal desembarca e eles vão procurar estacionamento. Vocês já são outros ônibus que estão chegando aqui. É a segurança pública em crise, por falta da palavra do governador de cumprir o que foi combinado. Aqui na Praça da Estação. É verdade, o que está acontecendo nos Estados Unidos Gerais é responsabilidade do senhor governador. O governo é dignidade de nossas famílias e pelo governo do Estado não tem problema. Hoje, o governo está sendo o dia 21 e o deputado, 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 o deputado. O deputado, 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 o E aí pessoal, estamos aqui na manifestação, Sargento Aminhão É, reivindicar aqui o acordo que o governador fez Força de Segurança Pública e não cumpriu Então pessoal, o 8 de março de 2022 está de boa Não cumpriu E aí . 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 Obrigado.